Estou lá, mas olha lá que estás os ratos na... Não, é cheia! Está a pensar? Também, mas também não precisávamos gastear. Não é que eu estou a que expulho. E agora isto não dá para rir, ok? Mas queres saber a verdade? Ora, os ratos altos ainda sequer precisam me expulgar. E já estou acostumado, queres-te um tempo a falar abaixo de mim. Não dá para rir, não dá para rir, não dá para rir. E podias falar mais baixo, que era para a minha nuvem. Ah, deve estar por aí, ok? Agora vou ter que me descontrolar, não é? Ah, ah Maria, olha quem está com a sua brinqueda. Mas olha aqui, vou dizer, viado deste agente e vou dizer. Tudo pela tua saúde e quando a casa chegar, não venha dar ratos com um bom amigo, não é?